Música Oi amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Gente, cabelo tá detonado, mas a ideia é isso mesmo Eu vou falar mais depois, no vídeo, quando tiver no tripé direitinho Mas, resumindo, eu recebi um Novex da Super Babosão, acho que é seu nome Eu tô falando, nem tô com o produto na mão, que ele tá no outro banheiro Mas eu vou testar pra vocês O meu cabelo tá assim, gente, por que tá chuviscando aqui, tá chovendo, na verdade? E assim, peguei chuva no cabelo, então tá essa coisa maravilhosa, grossa, embolada, tá? Ele também, ó, meu cabelo tá bem grosso Queria mostrar pra vocês antes de lavar como é que ele vai ficar E assim, eu geralmente uso shampoo, condicionando as pontas e eu vou usar esse creme Eu volto depois do banho pra falar pra vocês o que ele promete, se ele cumpriu, se ele não cumpriu E falar melhor dele Mas eu queria mostrar pra vocês o meu cabelo, a situação do cabelo, ó Como é que tá, entendeu? Espero que também tá suja, porque hoje é dia de lavar banheiro Lavador banheiro Mas, é só pra vocês terem uma noção De como é que ele tá Mais ou menos, ó Tá com as pontas meio, sei lá Também pegou chuva, né, gente? Então não adianta nem falar que o cabelo tá muito ruim Depois vai ficar muito bom, não sei, vamos ver se vai ficar bom Imagina, lavar também ficar assim, é isso que a gente vai ver, tá bom? Então vou lavar pra falar pra vocês se ele faz o que ele promete e mostrar como é que vai ficar o cabelo Então já volto Gente, acabei de sair do banho, vou deixar o cabelo secar naturalmente Vai demorar um pouquinho hoje, porque hoje um dia tá fazendo um pouquinho de frio hoje Então vai demorar um pouquinho, meu cabelo é grande Mas... Ai, a câmera é pesada, sem faleça Mas vou deixar o cabelo secar naturalmente E aí eu volto pra falar pra vocês tudo sobre o produto E se ele realmente teve resultado no meu cabelo, tá bom? Então já volto Bom, gente, voltei Custei secar esse cabelo aqui Assim, o cabelo custou secar Porque ele secou naturalmente, demorou um pouquinho hoje Mas secou e então eu vou falar pra vocês tudo que ainda não falei no vídeo Bom, recebi esse creme de tratamento, super baboazão Da linha da Novex, da Embeleze Já tem algum tempinho Só que eu tava esperando a oportunidade pra poder usar Porque tipo, eu sou muito desleixada pra cabelo Shampoo, condicionador e olha lá, sabe? Pra quem não sabe, o meu cabelo é natural, tá gente? Ele é desnatural E eu vou deixar essa informação aí pra vocês Porque às vezes vocês têm curiosidade de saber como é que funciona o cabelo natural Então esse vai ser o vídeo Mas eu recebi esse cremezinho E eu fiquei assim, na hora que eu vi Eu fiquei muito empolgada A caixa é linda, gente, que eu recebi Mas eu fiquei muito empolgada Porque tá falando É de babosa, né? É o... A base desse creme é de babosa E eu gosto muito de babosa Eu gosto demais Eu usei babosa já no cabelo Mas assim, há muito tempo atrás Eu já usei numa cicatriz da perna Que eu tinha que tipo, não cicatrizava por nada Então eu sei que o efeito da babosa Também ela é conhecida como aloe vera É uma planta super poderosa Eu sei que tem bons efeitos Então eu fiquei muito empolgada Quando eu vi que esse creme Ele tem como a base a babosa Então eu fiquei realmente muito empolgada Também, gente, quero destacar pra vocês Que assim, só me enviaram o produto Isso não é público, tá? Tanto é que eu demorei pra fazer o vídeo pra vocês É real aí Eu sei que muitas blogueiras estão fazendo Mas ainda não assisti nenhuma resenha Nada disso Inclusive essa é a nossa primeira resenha de cabelo Se eu não me engano aqui no canal Mas não é o primeiro vídeo sobre cabelo Porque eu já fiz vídeo de penteado, né? Faz tempo que eu não faço Não posso pensar sobre isso Mas enfim, não é público, tá? Então eu lavei meu cabelo Aqui ele fala várias coisas, ó Eu lavei meu cabelo normal com shampoo, condicionador E eu fiz de uma das formas que eles recomendam Porque cá na frente eles falam assim, ó Só em 3 minutos E aí aqui atrás tem o tratamento imediato 3 minutos Que eles falam pra poder aplicar nos cabelos levemente Chutos e massageando Esperar agir, deixar agir por 3 minutos E enxaguar bem Finalizar como de costume Tem uma outra fórmula que eles dão aqui Que eles colocaram como ritual super babosão Que é pra você lavar o cabelo Com shampoo Depois enxaguar e aplicar o Novex Em toda a extensão dos fios Pra potencializar o tratamento De usar a touca plástica E retirar com 10 minutos Deixar agir, né? 10 minutos retirar E enxaguar Eu não fiz esse porque eu quis fazer o mais rápido Pra ver se dá o efeito mais rápido, né? Porque tudo é corrido E eu não tenho paciência Com superar a derme Então vou dar a touca norte Então vamos ver se o mais rápido vai dar efeito Aqui na frente ele promete Super reparação, hiperumectação E mega hidratação Entendeu? O pote tem 400 gramas Deixa eu ver o que mais Se ele promete mais alguma coisa Fala que vai deixar o cabelo mais sedoso Brilhante Fortalecer, hidratar Estimular o crescimento Reduzir queda Recuperar os cabelos criadinhos Nutrir profundamente Tem ação condicionante E deixa as madeixas Incrivelmente lindas e tratadas Então, né? Ele promete bastante coisa, né? Alta consistência Rico em vitaminas Alta concentração Ótimo rendimento Bem Pra vocês verem, ó Que foi a primeira vez que eu usei Eu nem testei mais vezes Foi a primeira, ó Tá? Novinho O cheiro É um cheiro bom Tipo, se a gravidinha aqui não enjoou Não vomitou, cara Então já dá pra perceber que o cheiro é bom por aí Já começa por aí Mas é um cheirinho Bem de planta mesmo Sabe bem? Não é bom falar pra vocês que é aquele cheiro da babosa Não, porque a babosa tem um cheiro super forte, né? Nossa, chega enjoo o cheiro da babosa Quando você corta ela assim Que ela tá bem Ai, meia que eu vou falar Que começa com aquela baba Assim, na hora O cheiro, aquela baba Tem um cheiro bem forte E tem um cheiro da babosa Mas não é aquele cheiro forte E enjoativo Que é da planta mesmo É bem mais fraquinho, né? E realmente é cheiro de planta E uma coisa que o pessoal Pelo menos, assim, as meninas Quando eu comentei que eu ia fazer resenha Elas comentaram comigo Que acharam interessante É que ouviram falar que ele é muito consistente E... Bom Ele realmente É bem consistente, tá? Caiu um pouquinho, né? A pessoa sacudindo Mas em vista dos outros cremes Ele é bem consistente Deixa eu... Né? Ai, e tá falando Ah, é, tá falando aqui que Eu gostei do cheirinho Que dá pra usar até 17 aplicações 17 vezes Cara, eu gostei muito do cheirinho Tá Vamos lavar a mão, né? Porque ficou tudo melecado aqui Vamos lá, gente A primeira coisa Eu vou... Tipo, ele não promete isso Mas eu vou comentar Porque... Ótimo, interessante Ainda não falar que vai facilitar A pentear o cabelo Não ser um creme de... Pra pentear um creme de tratamento Eu senti que... Eu senti dificuldade na hora de pentear meu cabelo Meu cabelo ficou bem, assim, embolado É... Porque tem cremes que a gente usa Que o cabelo já na hora que tu vai enxagando Você vê que o cabelo fica super... É... Super lisinho E tu penteia mais fácil Vai passando o dedo no banho mesmo Ele já vai lisando Então, assim Ele não faz isso Mas ele também não promete isso Então, assim Não é que seja uma coisa ruim Eu só tô comentando pra vocês Que ele... Pra pentear o cabelo Ele não ajudou, sabe? Mas não é nada negativo Com relação ao... Cabelo ficar sedoso E brilhante Realmente O cabelo fica muito brilhoso Eu ia perceber isso de cara Porque o meu cabelo é escuro Então, é fácil de você perceber Quando o seu cabelo tá brilhoso O meu cabelo tá com um pouquinho de frizz Porque... Ajudou a dar o frizz Porque... É... Eu lavei o cabelo na água morna, tá? E aí, como eu vi pra vocês O clima hoje, milagrosamente, tá um pouco mais frio Mas... Isso não atrapalhou pra poder ver o... O brilho que deu no cabelo Realmente deu um brilho muito bom Eu gostei bastante E ficou, sim, mais sedoso, tá? Eu senti que ele tá bem mais sedoso Do que mais cedo Tá bem mais fininho Também Com relação a fortalecer A gente veio mais com o tempo, né? Mas... Eu achei assim... Eu fiquei... Eu achei assim... Essa questão que eu senti mais diferença É que ele ficou um cabelo... Como é que eu vou explicar pra vocês? Ele ficou um cabelo hidratado Sem ficar oleoso Sabe? Ele não tá oleoso Você vê que o cabelo tá hidratado Mas ele tá super sequinho E isso eu achei legal Porque às vezes a gente usa uns produtos Até shampoo mesmo Tem um shampoo de uma marca Que eu não vou falar aqui Ele promete que o cabelo fica super hidratado E o cabelo fica mega oleoso Ele não fica hidratado Então esse aqui Ele realmente deixou hidratado Não deixou oleoso E a questão de estimular o crescimento, né? Eu vou ter que usar mais vezes Pra poder ver se vai ajudar mesmo E aí eu posso falar pra vocês Lá no meu Instagram Também a questão de reduzir queda Recuperar o cabelo pra quebrar disso São coisas que a gente vê mais com o tempo Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês É que as cutículas do meu cabelo Tá... Apesar de estar com um pouquinho de frizz Mas eu sei que isso aí Eu ia fazer com qualquer produto Sabe? Mas eu tenho que falar pra vocês Que tá até com pouco em vista Que ele deixou as cutículas do meu cabelo Bem seladas, sabe? O meu cabelo ele tá... Tipo, a cor dele até ficou mais forte Também por causa do brilho Mas tá bem seladinha as cutículas do meu cabelo Então com relação a... A... Nutrir e recuperar os cabelos quebradiços Isso aí, ó Deu pra perceber de primeira, tá? Realmente ficou... O cabelo ficou muito bom Eu acredito que nas próximas aplicações Meu cabelo vai dar uma melhorada Mais ainda Eu também não fiz nada no meu cabelo, gente Assim, de selar o cabelo O cachavo, né? Não fiz nada, tá? Eu só lavei esse cake E mostrar pra vocês o real Como é que fica real E essa questão de ação condicionante Também deu pra perceber um pouco, tá? O que dá pra ver, assim Pra quem vê de fora É que realmente ele ficou mais brilhoso E ele tá mais alinhadinho Apesar do que eu novamente Informo pra vocês Que meu cabelo ele tá com um pouquinho De frizz, entendeu? Eu tô acostumada com ele Ele hoje, tá? Mas é porque o banho Morro faz isso com o meu cabelo mesmo E... Mas por isso, gente Eu não tenho o que reclamar, não Fora a questão de pentear Que também, né? Como eu já falei pra vocês Não é algo que promete Não tenho nada o que falar Eu acho que ele cumpre bem O que ele promete de primeira Como é a primeira aplicação Eu falei pra vocês Não dá pra eu falar Se realmente vai usar no crescimento E tudo mais Eu vou ter que aplicar mais algumas vezes Mas eu gostei bastante Gostei bastante mesmo É... Provavelmente vou continuar usando Esse... Ai, droga Morro desse cabelo Mas eu gostei bastante Porque... Eu não... Eu sou muito apressada com as coisas Eu não costumo ter muito tempo Então... Eu achei interessante Por ele agir em 3 minutos só É... Gostei muito Muito mesmo Acho que tá de parabéns Vou ver umas resenhas Mas aposto que vai ser só elogios Porque realmente Cumpre com as coisas Pelo menos o de primeiro Ele cumpre com as primeiras coisas Que ele promete Sabe? Que dá pra você perceber Numa primeira lavagem Mas é assim Realmente o cabelo ficou bem... Bem bonito Sabe? Eu gostei bastante Ainda mais que ele tava... Meu cabelo tava viciado Num shampoo E ele tava ficando meio feio E meu cabelo ele meio que... Ele vicia Nos shampoo Se eu ficar usando muito tempo O cabelo fica com aspecto de sujo Então... É... Eu realmente tô impressionada Com a questão dele ter ficado Bem hidratado É... Essa questão do... Umectação Sabe? E não ter ficado com essa aparência De cabelo sujo De cabelo oleoso Isso realmente eu... Tô impressionada Disso Eu gostei bastante Mas é isso gente Isso aqui eu vou recomendar pra vocês Porque eu gostei Bastante Obrigada em Beleza Por ter me mandado Tá bom? É... Desculpa a demora mesmo Porque eu sei que tem alguns meninos Que eu tava esperando Eu fazer essa resenha Mas eu tava um pouco... Sem jeito de fazer Porque eu não tenho o costume De fazer resenha De vídeo de cabelo E tudo mais Mas é isso Gostei muito Fiquem com Deus Beijo enorme Tchau Tchau